Com o passar do tempo, o significado do poser veio mudando. E há tempos atrás era chamado assim quem curtia bandas de hard rock. Hoje em dia, mudou a porra toda, mano. E eu confesso que demorei um pouco pra acostumar com essa mudança. Então se liga aí! Plano D! Na minha época, ser chamado de poser não passava de uma brincadeira em uma rodinha de amigos. Mas hoje em dia, parece que a porra ficou séria, mano. Vai, ô seu poser, cala a boca, mano. Tira essa camisa aí, ô poser do caralho. Isso é o que a molecada de hoje em dia tem escutado por aí. Até que com uma certa frequência. Muitas vezes até com razão. Mas muitas vezes também por pura besteira de alguns que se acham superiores. O fato é que o termo poser hoje em dia caracteriza a pessoa que finge ser fã de um artista. Apenas pra poder se enturmar em um grupo. Ou então quando a pessoa acompanha determinado artista apenas quando ele tá no auge do sucesso. E passando a acompanhar também outras coisas conforme elas vão surgindo. Pra poder sempre se manter na moda. Claro que eu acho zoado quando uma pessoa começa a usar um visual ou a camiseta de uma banda apenas pra estar na moda. Sendo que na verdade ele nem gosta daquilo e nem sabe do que se trata. Isso pra mim é coisa de fã de restarte, saca? Que daqui uns anos vai ter vergonha de um dia ter sido fã daquela desgraça. Claro que existe um outro lado da moeda também. Se o moleque conheceu uma determinada banda ontem, realmente gostou e teve vontade de comprar a camiseta. Deixa ele, ô caralho. Eu acho que a galera devia usar o bom senso e saber diferenciar uma coisa da outra. Afinal, é bem fácil diferenciar alguém que tá ali de passagem pra se enturmar curtindo as coisas do momento daquele que se interessou realmente pela coisa e tá ali pra conhecer mais a respeito. Não existe nenhuma cláusula contratual dizendo que pra usar uma camiseta de uma banda você antes precisa conhecer ela por, sei lá, 5 anos. Você pode curtir determinada banda há 10, 15, 20 anos. Mas lembre-se que um dia isso também foi uma novidade pra você. Você não nasceu conhecendo tudo o que você curte. E da mesma forma que o moleque ou a garota tá conhecendo agora, você também um dia conheceu através de amigos, familiares e enfim. Só pra vocês entenderem um pouco melhor o meu ponto de vista. Quando eu tinha meus 16, 17 anos mais ou menos, um cara de poodle hair com calça apertada, rasgada nos joelhos, bandana e artefatos que caracterizavam hard rock, era chamado de poser. Mas não porque ele não manjava daquilo, e sim porque era um estilo mesmo. Nessa época tinha meio que um movimento poser, onde a galera daquele estilo se encontrava na gareia do rock, e eles saiam juntos de rolê. Isso era mais ou menos o que caracterizava um poser naquela época, independente do conhecimento de bandas. O poser era aquele que se preocupava com o visual, e falando num português mais claro, queria chamar atenção, mano. Bandas como Motley Crue, Skid Row e Twisted Sister, que inclusive são bandas que eu gosto, eram consideradas bandas poser. Será que eu preciso falar do menor também, produção? Com o tempo, o significado do termo foi mudando. E eu confesso que demorei um pouco pra entender o porquê que as pessoas andavam reclamando tanto dos posers. Já que os posers que eu conhecia tinham sumido do mapa. E foi aí que eu me dei conta que mudou a porra toda. O que você tava falando de mim aí, mano? Não tava falando de você porra nenhuma, sai daqui seu poser do caralho. Ah, vai se fuder então, ô metaleiro filho da puta. Ai, ai, eu mereço umas merda dessa, né? Mas uma coisa é certa, se você curte Merlin Manson, e nunca ouviu King Diamond, você é um poser do caralho. Desculpa aí, vai, foi só uma brincadeirinha pra quebrar a tensão. O fato é que com o passar do tempo, parece que as pessoas estão ficando cada vez mais burras. O que antes era uma brincadeira, da maneira que falei agora há pouco, hoje em dia virou um motivo de guerrinha e ofensa. Qual o problema de o cara gostar do Metallica e ouvir também o som do Motley Crue? Ou então gostar de Twisted Sister e ouvir também o som do Slayer? Nem os próprios caras, membros das bandas, se limitam a ouvir apenas o estilo deles. Por que que um fã é obrigado a se limitar? Pense nisso. Mas é claro que pra toda regra existe uma exceção. Eu também ficaria puto de ver alguém com uma camisa do Metallica, por exemplo, e descobrisse que, na verdade, a pessoa curte banda emo. Porque nesse caso, seria a babaquice do indivíduo mesmo. E eu acho que a brincadeira deveria voltar a ser como era antigamente. Era muito mais divertido. Portanto, se você chama ou já foi chamado de poser por alguém, já tentou entender melhor essa questão e não tinha dado certo por A mais B, se liga no plano D! E é isso aí! Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Clica no joinha aqui embaixo pra me ajudar a divulgar e não esquece de se inscrever no canal clicando aqui em cima. Adicione também o vídeo aos favoritos, que isso ajuda demais na divulgação. Me sigam no Twitter e curtam também a página do canal no Facebook. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso aí! E até a próxima! Eu ia falar de novo que eu mordi a língua, né?